E aí galera, firmeza trazendo aqui mais um vídeo de TF2 Tô aqui já no finalzinho Tava jogando um pouco, tá no finalzinho, mas... Vamos gravar, né? Tava jogando aqui pra você que nem ia gravar, mas... Fazer o que? Estou com o tempo Então vamos agravar Pegar a cabeça Ai! Tinha carregado antes Fizeram outra Sentry Eu já fiz umas 5 Sentry já Aquela ali é uma das mais difíceis de destruir Um cantinho Cadê a outra? Tá ali Vem aqui, vem aqui Pou! 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 E não fui a Sentry! E fui moleque! Levar... Fazer mais uma Sentry ali Kabum! Tancar ali dentro Vemos! Morri! Acho que vai ter mais um Bad? Acho que vai Maguinho aqui, né? Vai refrescar a garganta Acho que vou trocar de mapa Gravei muito já Não, vai trocar Vamos ver qual mapa aqui é Vamos ver se nós temos sorte Tá friozinho aqui, cara! Ai ai! Ah! Não acredito nisso, cara! Não! Vou jogar o server Aí vocês falam aí Ela só grava Turbine, ó! Turbine Que tá vazio, ó! Turbine Turbine King é chato Turbine 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 Pô, vocês falam E ela só grava Turbine E ela só grava Turbine E ela só grava Turbine Né, 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 né Vou entrar nisso aqui É, galera! Não tem... Não tem tu vai tu mesmo, então Dá no doble cross Pra conseguir entrar aqui na fila um pouco E entra aí Vamos jogar o doble cross Não gosto de ficar jogando o doble cross Por que, né? Porque é um mapinha pequeno Ah, tem teleporter de esgoto Teleporter de esgoto, escutou? É, o cara só fala Por que não vale destruir? É, destruíram Isso, eu levantei o mais pra longe, velho Cuidado onde atira, velho Eu não entendi O servo tá dando vida agora? Quando mata? Nossa senhora Eu sei que tem um TP aqui Ai, caralho Ia dar certo, me vi Ia dar certo Ai Tô na perna Da batata ou da perna? Tô na perna Vai entrar no HP Minha Mais um HP Vai entrar no HP O que é o HP? Você tem um HP Esmael Percava a um HP E aí Ah, tudo bem Ah, perdeu mesmo. É a última, eu acho. E aí? Pronto. Não tinha tomou conta de mim. Assim, então. Não tinha perdido ainda não. Não era o Spy, eu acho. Meu irmão, tá congelando, velho. Parece que o Demo... Tchum, 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 tchum. Eu vou colocar o comando da botkiller aí que eu... Ah, agora eu esqueci o nome do cara, velho. Bill? Bill R? Bill? Bill R alguma coisa? Falou o comando pra ficar mexendo na botkiller aqui? Eu vou colocar na descrição. Se eu lembrar, se eu não lembrar, vocês me lembram aí nos comentários que eu coloco, tá? Tchau! Puta que pariu, hein, velho. Assim fica sempre um crítico. Ah, isso. Eu ia falar que o Pyro tá vindo por ali. O Pyro... Você vai ver, vai ser mudado pro Turbine, né? Eita porra! Deixa eu pegar a minha vida aqui... Caralho, hein. Só tô voando hoje. Não tô voando. Ó, capita! Nossa, mas não vai ficar barulhinho do Mario? Do Mario esse barulhinho? Esse barulhinho? Eu nem sei se é do Mario. Olha o Demo zoeiro... Morreu. Nossa, mas eu não tô apertando o meu control. Meu control tá travando, cara. Acho que eu vou dar o botão do control. Botão do control. Não, não. Morri. Botão do... Ficar agachando, cara. Nossa. Vai cair na beira. Eu não tô conseguindo jumpar. Eita. Tá funcionando, tá funcionando. Será que é de novo o Pyro? Vem cá, pára. O dia tomou conta de mim. Ai. Gnarpe. Morreu. Nossa, caralho! Onde fica a intel aqui? Ali, onde daí? Deixa eu abrir o mousepad aqui, tá saindo da mesa aí... De novo, velho! Caralho, que frio mano, até quantos graus? Isso vai logo, caralho! Burro! Tentou ficar fazendo frag aí, ó, morreu! Morreu mesmo! Eu não tentei fazer frag não, tá? Morri agora! Ai, matei! Ai, caramba! Tem um engenheiro ali destruindo, tem que ser um demo pra destruir, né? Vou pegar o tiro direto! Não, não gosto do tiro direto! Destruíram! Brum, brum, brum! Nossa! Só! E aí, médico! Vai, ô! Que frio que eu tô! Vai, ô! Vai, ô! Ouuu! Matei! Farda de gala? Que que? Ah! Que que é isso? Que ela sei, a Mammith Stranger Ah, Stranger! Snipers Spy Matou Toma aí, jogou Churupita Vai Vai acabar o mapa Ai! Eu esqueci de ter um sniper ali Hehe, matei Uuuuh Um matou um, o outro eu não entendi Ai Da porra Spy... Nossa! Mas sapou tudo Sapou não Coisa tudo Mas vai perder Nem tem como ganhar Cara, entrou e fez a testa aqui Fez mesmo? Muita E aí E aí Ai, acabou... Jogo tinha acabado a munição? Tinha, Natalia, entendi. Acabou a munição da coisa eu falo Não sei se você entendeu, mas tá bom, né? Meta porroca! Ui, pulo o Rocket! Puro! Caralho! Agora fica pulando o Rocket! Não vai acabar! Mande frio! Acabou! Xt! Yellow, melhor Soldier! Volta aí, gente! Acho que tem dois ali! O server ali tá a rotaçãozinha! Bom, galera! Isso aí! Eu vou vazar! O que aconteceu com o meu Steam aí? O vídeo meio curto aí, mas... Tô sem tempo pra poder gravar! Tô fazendo uns trampos diferentes! Umas arrumações! Lá no serviço, então eu tô chegando tarde! Eu, tipo, nem tô ficando on na Steam! Você pode ver, né? Tá nada aqui no Steam porque eu nem tô ficando online! Mas é isso aí! Logo eu troco mais vídeos! Tio Chico acho que tá conseguindo voltar a gravar! Até que eu nem sei porque eu não falo... Nem tô falando muito com ele! Porque eu tô ocupado pra caramba! Mas é isso aí! Nesse final de semana eu vou tentar trazer mais vídeos! É isso aí, então! Valeu! Falou! Voltando rapidinho aqui! Agora que eu vi o menuzinho... Olha, mano! Que da hora, velho! Trocar com outro jogador... Olha, facilita muito, hein, mano! Da hora! Gostei! Legal! Hehehehe! Sabia dessa não! Olha, dá até pra abrir, velho! Abre com Sniper! Não abriu! Agora abriu! Não é pra poder usar panela, velho! Podia, podia, podia! Fui!